Música Legal, estamos de volta para todo o Brasil com Festa Popular Porque agora chegou a hora da Vez do Repente Boa tarde ouvintes do programa Festa Popular do meu amigo Neryvan Silva Estamos nós aqui Neryvan, mais uma vez, o quadro A Vez do Repente Hoje eu tive a felicidade de estar aqui ao lado de mais dois gigantes da cantoria Poeta Dede Laurentino, esse cearense de Nova Olinda, radicado aqui em São Paulo há muitos anos É um dos monstros sagrados da viola E do lado direito aqui eu estou com o Erivaldo da Silva Grande poeta, grande compositor e grande promovente de cantoria aqui em São Paulo Não faz profissão porque não quer, não precisa É até bom para nós tirar a ajuda, mas nós assim sem cantar Estamos aqui mais uma vez e vamos cantar a Repenta Dede Laurentino Beleza Dê o seu boa tarde aí para os nossos amigos e vamos cantar Boa tarde amigos, mais uma vez estamos juntos É um prazer enorme para nós, motivo de muito orgulho fazermos parte do programa Festa Popular Neste programa eu estou vendo Nova Olinda e Açaré Vejo Crata e Juazeiro, Quixada e Canindé Mas eu só vejo essas coisas quando canto com Dedé Hoje Valdi e Deté formam uma dupla de fama Eu residindo em São Paulo e você indo para Itama Deus queria coisa boa, juntou nós dois num programa Eu vejo nesse programa todo o Ceará, talvez Vejo que cheira mupim em terra de caprino e reis Onde Antônio Conselheiro sonhou a primeira vez Um raio de animais e reis, roça coberta de planta Cavalo correndo em serra, menino lavando manta A gente só vê essas coisas no lugar que Valdi canta Asa branca que canta voando lá na altura Vejo o brilho de relante voado de tanajura Porque a voz de Dedé já parece pouco dura O sinônimo de cultura tem seu improviso doce Que começou já faz tempo e ainda não acabou Se eu não trouxe o sertão todo, mas mais da metade eu trouxe Eu sinto a cultura doce lá da minha região Vejo a piada mocinha e o Padre Cício Romão Que os versos de Dedé já parecem com sermão Eu também trago coração do nordeste brasileiro Do Padre Cício Romão, de quem também sou rumeiro Que está imortalizado e é santo do mundo inteiro Eu trago de Juazeiro a cultura do cordel Os poemas de Alencar e o Quinze de Raquel Porque nas vozes de Dedé tem cheiro de vento e mel Eu trago no meu cordel Eu trago no meu cordel a minha cultura viva O rapente nordestino servindo como missiva Como os recados, poetos que um dia deu pauta viva Eu trago a cultura viva, gay e nova linda tem De limoeiro do norte, toda beleza que vem De Dedé nasceu na terra de gênios que cantam bem Pra cá eu trouxe também, vagueiro tangendo gato Lagoa cheia de água menina empurrando o pato Como lembranças passadas no pé da serra do grado Com você eu trouxe o mato lá da sua região Onde Lampião passou sem matar nenhum cristão Obedecendo os conselhos do Padre Cisumão O meu pedaço de chão na nossa cabeça anda Com a viola no peito, o verso e a propaganda Que essas coisas só se vê quando o nosso setor manda Seu verso é a propaganda que nasce formando hino Tem o valor do carrote, tem o tamanho do cabrinho Deus só botou essas coisas para Dedé Laurentino Batuca cantando o hino que é tão bom de se ouvir O verso de pasto silva e o eco de Moacir Ainda não tem o gosto do irrepente de Galdir Você nasceu pra surgir dentro do nosso rebanho Do parabéns a São Paulo por você não ser estranho E por ele ter adotado o cantador do seu tamanho Eu hoje São Paulo ganho minha feira todo mês Os meus irmãos mortestinos a cada um camponês Também virei porta-voz da cultura de vocês Mas se quiser outra vez ir pra sua freguesia Vá morar na terra quente e fuja dessa terra fria Que a terra de patativa lhe espera todo dia É segunda-feira o dia que você toma atitude De voltar pra sua terra e se banhar em seu açude Diga aos meus irmãos de lá que eu não fui porque não fui Diga aos meus irmãos de Obrigada.